Olá galerinha, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de hoje. Hoje teremos aula de história e geografia, mas para começar falaremos sobre história e as diferentes fases da vida. Então, separe o seu livro e vamos começar a nossa aula. Falaremos sobre as diferentes fases da vida. Mas o que é isso? Quando nós nascemos, nascemos como bebezinhos, bem pequenininhos e depois a gente vai crescendo como criança, depois adolescente, depois adultos e depois idosos. Isso acontece também com a nossa mamãe e papai, com o vovô e a vovó, não é? Eles também nasceram como bebezinhos e depois foram crescendo. Vou mostrar para vocês algumas fotos das fases da vida que a tia Brenda já passou até agora, tá bom? Essa sou eu quando eu nasci. Eu era muito pequenininha, pessoal. E essa aqui sou eu quando eu cresci um pouquinho mais. Essa aqui sou eu com os meus irmãos quando eu tinha a idade de vocês. Essa aqui sou eu adolescente, pessoal. E essa aqui sou eu na fase adulta, que é a que eu estou agora. E daqui a alguns anos, quando eu envelhecer, eu vou estar na fase idosa. Nós vamos conversar mais um pouquinho durante as nossas atividades. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre as diferentes fases da vida. As pessoas mudam com o passar do tempo, não é verdade? Vamos observar as diferentes fases da vida de algumas pessoas. Então, vamos olhar primeiro João e Carla. Em que fase da vida elas estão? Mas o que é isso, tia Brenda? Fases da vida. A gente nasce com um bebê, né? E a gente vai crescendo, virando criança, depois adulto e depois idoso. E assim são as fases da vida, quando a gente vai se desenvolver. Em que fase da vida estão João e Carla, hein? Será que eles são crianças? Ou bebês? Ou adultos? Isso mesmo, eles são idosos. Agora nós vamos ver as fotografias de Ana e Bruno. Em que fase da vida Ana e Bruno estão? Ana é uma criança e Bruno é um adulto. Quais as diferenças que você observou entre João, Carla, Ana e Bruno? Você vai pedir a mamãe ou papai ou quem estiver fazendo atividade com você para te ajudar a registrar as diferenças que você observou entre eles, tá bom? Depois, você vai voltar lá nas páginas de abertura e observar novamente as imagens das fases da vida, desde bebezinho até a fase 12. E você também vai observar as fotos de João, Carla, Ana e Bruno. E vai me responder quais fases da vida não aparecem nas fotografias. E vão também registrar nessas linhas quais fases da vida não aparecem lá. Combinado? Na página 6, ó, vamos para a página 6 agora. Diz que cada pessoa é única, né pessoal? Tem a sua história, o seu modo de ser. Porém, em cada fase da vida, a gente tem uma característica em comum. Então, a gente vai observar essas fotografias aqui, que apresentam cada fase da vida do ser humano. E vai escrever, vai registrar aqui o que será que essas pessoas fazem em cada fase da vida. O que que os bebês costumam fazer nessa fase da vida, hein pessoal? E as crianças, o que que as crianças fazem? E os adolescentes, e os adultos, e os idosos? Então, você vai observar, vai pensar e vai escrever aqui para a tia. Peça ajuda para quem estiver fazendo atividade com você, tá bom? Viramos a página, na página 7, nós vamos recortar lá da página 29 do material de apoio, três imagens que representam as mudanças de uma pessoa ao longo da vida. Não esqueça de colocar na ordem em que naturalmente as coisas acontecem. Então, primeiro, como que é? A gente é um bebezinho, depois criança, depois adolescente, depois adulto e depois idoso. Então, tem que colocar na ordem, tá ok pessoal? Depois, você vai registrar nessas linhas aqui, também pedindo ajuda para um adulto, quais as transformações físicas que aconteceram de uma fase para a outra. O que que será que tem de diferente, hein? Então, vai registrar aqui para a tia Brenna. Aqui no número 2, na página 8, vamos recortar de jornais, revistas, encartes. Quem não tiver, pode desenhar imagens de pessoas que estão na mesma fase da vida que você. Então, vamos pensar em que fase da vida vocês estão. Então, vocês vão pesquisar também imagens que estão na mesma fase da vida que vocês. E vão colocar, colar aqui nesse espaço, tá bom? Cada pessoa tem uma história, um nome e uma origem. Então, aqui no número 3, você vai imaginar um personagem que também seja uma criança, assim como vocês. E depois, registrar uma história dessa criança da forma que puder. Então, vocês vão imaginar uma criança, assim como vocês, e vão registrar, vão escrever uma história da forma que vocês puderem. Da forma que vocês souberem, combinado? Essas foram as nossas atividades de história de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre as fases da vida. Agora, vamos falar sobre geografia e os diferentes tipos de moradia. Mas o que é moradia, hein? Hum, vamos descobrir? Vamos falar sobre a moradia. As pessoas precisam de um lugar para morar. E a gente chama esse lugar de moradia, né? É a nossa casa. É o nosso abrigo. O local que é que protege a gente da chuva, do calor, do frio, do vento. É o local que a gente convive com a nossa família também, com os nossos amigos. É o local que a gente guarda as nossas coisas, os nossos objetos pessoais. E existem vários tipos de moradia. Vamos observar aqui na página 4. As imagens, ó. A gente tem diversos tipos de moradia aqui. Então, você vai pintar bem bonito. A que mais se parece com a sua. Tá bom? Bem caprichado. Depois disso, vamos virar a página. A página na página 5. E aqui a gente tem alguns tipos de moradia diferente, ó. Temos as casas térreas, que são as casas que têm um andar somente. Temos os apartamentos, que ficam dentro de edifícios, dos prédios grandes. Temos os sobrados, que são casas que têm dois andares, ó. Embaixo e em cima, as casas térreas têm só um, mas os sobrados têm dois andares. Temos os casebres, ou barracos, que são casas feitas somente de tijolos ou de madeira, tá bom? Temos as orcas, que são as moradias indígenas, né? Dos índios. Também, pessoal, temos as palafitas, que são as casas construídas em cima de rios, ou à beira dos rios. Geralmente, elas são feitas de madeira, tá bom? Agora que a gente observou todas essas moradias, vamos para a nossa atividade. Vamos observar as características da nossa casa. Então, vocês vão olhar aí como é a casa de vocês. E vamos marcar com X as palavras que representam como ela é, tá bom? Então, a Tia Brenda vai ler aqui para vocês. Ela é espaçosa ou é apertada? Então, vocês vão marcar aí, observa na casinha de vocês. É ensolarada ou escura? Marcou? Tem muitos cômodos ou poucos cômodos? Ela é grande ou pequena? Ela é aconchegante ou desconfortável? Ela é fria ou quente, pessoal? É um lugar calmo ou muito barulhento? Então, vocês vão observar e vão marcar aqui no número 1. No número 2, dentro desse quadrado, vocês vão desenhar a casa de vocês, como ela é. Depois, nós vamos completar esse desenho com algumas orientações que a Tia Brenda vai dar. Então, depois que vocês desenharem a casinha de vocês, na parte de baixo da moradia aqui, vocês vão desenhar grama. Grama, bem bonita. Na parte de cima, do lado direito, vocês vão desenhar um sol. Bem bonito do lado direito. No lado esquerdo, vocês vão desenhar uma árvore. Uma árvore. Do lado esquerdo, aqui, vamos desenhar uma árvore. Então, essas são as nossas atividades do livro de geografia de hoje. E essas foram as nossas atividades de geografia de hoje. Espero que vocês tenham entendido melhor sobre os tipos de moradia. Um beijo e até a próxima aula. 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 Obrigado.